Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Corpo gelado, corpos em chama, senta pra cima até quebra a cama Sabe que com nós é um romance sem fim Eu não sou irredutível, mas ela é irresistível Tipo água no deserto de vestido marfim Uma miragem, essa canagem Mexeu com uma louca com essa bunda selvagem Colou pra bate, não aguento o play na parte do start Segundo round, respiro agora sem massagem Um beck, dois corpos, dois corpos e uma cama Ficou bacana, apaga a luz, bebê Eu posso, eu gasto, eu queimo algumas dama Tirando uma brisa, vendo você descer Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Você não sabe como é caminhar com a cabeça pensando na minha gata Eu já tô vendo uma maldade no olhar e pensando Vários motivos pra eu poder te macetar Seu cheiro tá na mente e seu perfume no colchão Pra te dar é diferente, gracinha ganhou o coração do tubarão Tu mente que nem sente, mas volta pra essa relação Se sinta carente no embalo da solidão Já não tem asa, mas ama voar na minha cama Adora tomar tapa, minha boneca de porcelana Ela pede, não para, nós pode ouvir do Nirvana Sequência de tapa, minha diabinha sacana Vou te levar no funk, mas se preferir um babote No carro só trap, mas só fode forte com rock Sabe que quando tá comigo elas vão olhar é fato Aposentei bem novo, jovem, rico e milionário Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma ou outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espelha Maravilhosa, gata exuberante Eu sei que ela quer o falcão do funk Mesmo com a vida cara, eu tô gozinha antes Eu fidei um jatinho, cê quer ir pra onde? Se preferir, não fica aqui na cobertura Olha, a vista doer em jato e admira a lua Onde nóis chega, a turma do rama Caralho, Daniel, ela tá tão na sua Ela é do tipo que paga a sua conta também Mas eu não deixo porque eu envergonho o Caio Castro Mandela fala amém, pra filha dela é bom, mãe Eu tô levando chan-chan, sogra faz o churrasco Vou te levar pro ar, vou te fazer voar Você vai gozar nas alturas Barra nos talalá, lili que vai cantar Não pode combinar mulher que não é tua Se isso é um sonho, eu não quero mais acordar Várias me amam, porém não é várias que eu vou amar Talvez uma ou outra pro coração não pedrificar Hoje eu te proponho mais que uma noite espetacular Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Fechou, fechou Peito ou respeito, ó vagabundo? Vagabundo 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 Vagabundo